E aí galera do canal, beleza? Aqui, foi um vídeo só rapidinho aí pra tá atualizando vocês de como tá a build, né? Eu acabei de fazer aqui o The Apex Sacrifice, né? Foi bem de boa, mas obviamente é a mais fraca, né? Eu dropei esse... cadê? Esse Mortal Ignorance aqui, né? Vamos ver o que dá. Tô progredindo aqui no mapa. Eu não joguei muito, galera, então não deu pra progredir muito, beleza? Mas é esse aí que eu tô fazendo por agora. Comprei um arquinho 6 links por 20 caos. É, 20 caos. Eu acho que foi bem barato, né? Acho que ele vale mais, não sei. Mas enfim, consegui comprar ele aí, beleza? Comprei essa armadura aqui, galera, por um caos, tá? Ela aumenta 70% de caos damage. Então quem tiver fazendo minha build ou qualquer outra build de caos, eu acho ela uma boa porque... Olha, se você puder colocar armor e evasion, né? Na armadura. Se você tiver... Não precisar colocar, tipo, muitos links azuis, né? Porque aí você não vai tá conseguindo. Mas fora isso, você consegue muita... Muita armor, muita evasion, você consegue cause damage, você consegue life, entendeu? Então... E você consegue mais life, né? Então essa aqui eu achei a armadura muito boa, beleza? A que eu tava usando, a carcass jack, ela tá mais cara nessa liga, então eu optei por essa aqui, tá? Eu preferi ela, pelo fato do preço mesmo. Anelzinho pra resistência, mesma coisa. Esse anel aqui, galera, detalhe, um detalhe muito triste aí, né? Que eu percebi. Tão vendo ali, ó, o custo de mana da minha skill? Então. As gemas de suporte, elas tão pegando muito mais mana. Entendeu? E tá um pouquinho complicado. Eu não sei como que eu vou fazer. Talvez eu mude alguma gema, né? Pra... Porque as gemas não são todas. Por exemplo, aqui, ó. Cês veem ali, ó, que a minha Toss Cray tá com 50 de custo, né? Aqui, ó, 34. Então, é dependendo do quanto link você tem na sua joia, tá aumentando muito mais o custo de mana dela. Entendeu? Se eu posso shift a affliction ali, ó. Ali, ó. Entendeu? Então, tá ficando bem complicado aí, galera. Tá fazendo... Os leveling. Pra suprir isso, o que que eu fiz? Peguei aqui, non-challenge skill have menos 6 do Totomana Coast. Ali, ó, no atributo dele. Beleza? Peguei strength também, pra poder aumentar minha Steel Skin. Aqui, eu continuo com o mesmo amuleto, tá? Com strength. E how attributes, pra poder pegar mais pontos nesse Steel Skin. E... E na despair também, nessas outras skills aqui, né? Valevolência e tal. Beleza? Cinto só pra resistência. O Quiver. Eu comprei um Quiver com a influência do Hunter, por um caos. Level 83. Pra mim, já pensar... Já pensar que esse aqui não tá pronto. Eu vou usar a Harvest nos mapas... Eu acho que tem que ser um mapa tier 8 pra cima, tier 9. Pra ter a Harvest no level mais alto. É isso. Aí, eu consigo usar o craft dela pra tentar colocar... Caos Demandvertime Multiplier aqui. Entendeu? E aí, eu vou conseguir fazer um Quiver já pronto. E bem melhor pra mim. Beleza? O Elmo. Eu optei por esse aqui, por causa da Movement Speed. Pode ser tanto ele, quanto aquele da minha outra build. Tá? Os dois são excelentes. Detalhe. Ele tem que ter... Detalhe pros links... Pros... Pras cores aí, né, galera? Dos itens, né? O Elmo tem que ter dois verdes, dois vermelhos. Linkados, tá? Pra você poder pegar... Valgrace, Valrace, Increased Duration e Steel Skin. Beleza? No Elmo. Pra você pegar... Mas, galera, eu tenho que vender aqui, porque é começo de link, você sabe como é que é, né? É bem complicado. Tem que aproveitar o máximo aí. Então, vamos lá. Steel Skin, Increased Duration, Valgrace, Valrace. Esse aqui é o combo dos sockets do Elmo. Beleza? Ou da luva, né? Aí fica a seu critério. Qual você vai preferir aí, tá... Tirando, né? Então, vamos lá. Você tem aqui no Elmo. Eu não sei se eu vou usar aquele álbum de trigger, galera, porque ele tá gastando mais mana ainda. Então, eu não sei se tá compensando não, viu? Eu acho que tá muito complicado a questão de mana aí pros personagens. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu counterei a questão de mana no meu personagem. Mas, mesmo assim, não é nada definitivo não, galera. Tipo, eu vou ver se eu acho... Por exemplo... Tem uma... Uma cluster, né? Que ela diminui mais ainda o custo de mana da skill. Eu vou comprar ela depois que ela ficar um pouquinho mais barata. Tá? Porque ela tá a 35 caos, eu acho. Uma coisa assim. E, embora eu tenha... Embora eu tenha currents, eu tenho outras prioridades, né? Primeiro... Por exemplo, eu vou estacar essas dreads aqui. Essas Essence of Dreads. Beleza? Pra poder chegar no último nível. E o último nível dá level of Succuball James mais 2. Entendeu? Então, é assim que eu vou tá fazendo o meu arco. Beleza? É isso aí. Agora... Esse flask aqui. Eu dropei ele. Eu acabei de dropar no Apex of Sacrifice, né? Eu acabei de dropar ele. Beleza? E... Eu coloquei ele aqui na build. Eu uso, obviamente, um Quicksilver, né? Com Attack Speed. Do Antiflask Effect. Eu uso um Jade Flask. Beleza? Um... Pra aumentar o dano. Mas esse aqui... Vocês podem pegar da preferência aí de vocês, tá? Porque eu, sinceramente, queimei na dúvida de qual que eu punho aqui. Esse aqui tá aqui mais temporário mesmo. E o Flask de Life, né? Híbrido. Sempre. Com Bleeding, né? Imune a Bleeding. E o Imune a Curse tá aqui. Só que, galera. Os Nerfs, de novo. Aqui. Nefaram bastante o Bleeding, tá? O Imune a Bleeding. Porque as Chards estão ruins. E... Esse Mune... É... Sinceramente, ele não serve de muita coisa, não. Entendeu? Então, tipo... O ADD ficou diferente. Só que como as cargas estão um pouco menores. São um pouco mais difíceis de conseguir. Ele acaba ficando... Bem complicado aí. Entendeu? De tá... Podendo... Tá sempre tirando Bleeding. Tem umas horas aí que você fica meio apertado. Entendeu? Talvez eu coloque mais um Bleeding nesse aqui. Não sei. Pra ter sempre, né? Esse aqui... Detalhe, galera. Nos mapas agora... Beleza? Eu não sei se tá dando pra tirar Curses. Mas eu acho que não. Por quê? Qual que é o problema agora, né? Eu não sei, galera. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que não. Por quê? É. Eu acho que não tem como, não. Por quê? Agora, o Imune a Curse... Dos frascos... É só Remove Curse. Entendeu? Ele não te deixa imune. Ele só remove o que tem em você. Aí fica bem complicado. Esse aqui eu coloquei... Essa orb aqui, né? Nesse flask aqui. Só pra ver como é que é ela. Assim, é usado quando você... Vai se tornar congelado. Então, se você combate direitinho aí o ADD do flask com esses aqui, parece que vai ser um spot bem bacana aí. O que a galera vai estar fazendo. E no mais é isso, galera. A árvore... Ah, a Toxic Rain. Com mira de Archer. Eficace. Eu vou deixar o POB aí na descrição. Swift Affliction. Void Manipulation. E Vicious Projectiles. O ideal é tirar essa eficiência aqui, tá? E deixar em Power. Beleza? Ela é mais efetiva, né? Digamos assim. Ela dá muito mais dano, né? Uma em Power level... Até level 3 mesmo. Ela já dá mais dano, né? Então, vamos ver o que o cara quer. Que é o Core Map. Então, é isso aí, galera. Ah, detalhe. Para a progressão de Atlas, eu não sou muito experiente, tá? Mas o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu vou pegando todos, tá? Por exemplo, aqui. Eu peguei os 4 primeiros. Eu consegui pegar no Atlas. Nos Atos. Quando eu estava fazendo os Atos. Alguns. Eu peguei 3. Aí, quando eu cheguei aqui, eu tinha que escolher um, né? Aí, eu escolhi o que faltou. Aí, assim, eu consegui progredir o meu Atlas. Estou progredindo aí tranquilo. Detalhe. Quando abre a Zana. Beleza? Você pega todos que você não completou. Todos que você não tem. Entendeu? E você olha aqui, por exemplo. Se esse aqui vale mais do que o que está aqui. Entendeu? Porque a Ob of Chance, galera. Ela é bem baratinha. Ela está 0.2. Ela está 1 Caos, compra 5 dela. Então, a Zana, galera. É a quest mais importante que você vai ter no começo. Fora os mapas que ela dá. Que, quando você estiver fazendo uma quest dela. Aqui eu já não tenho mais, né? Mas, você foca nos mapas que você não pegou. Como você descobre que você não pegou o mapa? Você está vendo aqui, ó. Os mapas, né? Deixa eu pegar esse aqui que não tem nada, né? Mais fácil. Aqui, ó. É só você segurar o Alt, galera. É, pera aí, ó. Parece ali, ó. Atlas Map. Incompleto. Bônus Objetivo. Incompleto. Beleza? Como completa esses Objetivos Bônus, galera? Você pega um Alteration. Isso no começo, tá? Depois tem que jogar Alchemy. Beleza? Você vê aqui, ó. Só saindo seu Atlas aqui, ó. Aqui, ó. Bônus. Que o Boss of Magic or Higher Versus of this Map. Magic quer dizer que é o azul. Que é com Transmutation. Então, é só você jogar Transmutation em todos os seus mapas. Os que já não tiverem... É... Os que tiverem brancos, né? Joga Alteration em todos. Que aí você já vai estar fazendo o bônus. Beleza? Já vai estar enchendo isso aqui, ó. Beleza? E isso aqui aumenta a chance de vir um tier maior. Então, é excelente. Então, você vai estar conseguindo progredir aí o seu Atlas tranquilamente, entendeu? Sempre escolhendo os que você ainda não pegou, galera. Sempre focando nisso. E conforme você vai fazendo os mapas, você vai dropando muito mapa. Aí você vai vendendo os que você já passou por eles. Beleza? E se você chegar num ponto que você só tem os que você fez, aí você compra os que você não tem. Entendeu? E assim você consegue dar progressão muito de boa no seu Atlas. Ó o tanto de mapa que eu tenho pra fazer aqui, ó. Só que eu não tenho tempo, galera. Eu vou ter que sair agora. E eu não sei quanto que eu vou ter fazendo isso, não. Mas a ideia é essa, entendeu? A ideia é você ter muito mapa. Você vai progredindo neles. Você vai pegando mais. A Zana ajuda bastante nisso. Então, foco total em fazer os objetivos dela sem perder. Beleza? Porque se você perde o objetivo dela, você não completa o mapa, né? Ou não completa a quest e tal. Só que, obviamente, sempre que você clica na Zana, aqui no Map Device, aqui, ó. Não importa se você completar ela. Assim que você clica e ativa o mapa, ela reseta. Entendeu? Eu que não tenho o stack pra mostrar pra vocês. Mas é assim, ó. Você coloca o seu mapa, clica na opção da Zana e ativa. Assim que você ativou, ó. Se você voltar aqui nela, você vai reparar que os mapas aqui trocaram. Entendeu? Não precisa de você completar ela. Beleza? É só isso aí, galera. Agora, questão de árvore. Vai tá aí o P.O.B., né? Claro. Mas, por enquanto, tá assim. Essa minha cluster, eu tô tentando dar o jeito nela, tá? Por que que eu escolhi com nove passivas? Porque é mais barato, galera. Mesma coisa. Isso aí não muda, não. Porque é mais barato. E outra. Eu já tenho elas aqui, já. As passivas médias, as duels médias, tá? Podem pegar com cinco passivas. Porque a quinta, ela não influencia. Ela fica sobrando aqui, entendeu? Você não precisa pegar ela. Você não vai gastar a ponta a mais. Entendeu? Você vai simplesmente passar por ela. Então, não importa se é quatro passivas kills ou cinco. Você pode tá pegando qualquer um dos dois, tá? Que é extremamente válido aí. E te ajuda a não gastar tanta grana assim, né? Com suas clusters. Beleza? Você precisando pegar quatro passivas. Não é isso, galera? Pode ser quatro ou cinco. Beleza? E aqui, obviamente, você tem os caminhos aqui. Igual esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Ele é curtinho. Tá vendo? Então, aqui, você consegue também pegar sobrando um aqui, ó. Só que detalhe, pra gema contra a de oito, você gasta um a mais. Entendeu? Você acaba gastando um a mais. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É... Canal do... Não, Niu, né? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês meus dois personagens aqui, ó. Rapidinho. Vai acabar o vídeo daqui a pouco, galera. Só mostrar pra vocês, porque senão eu perco as coisas pra fazer, né? Vamos lá. Aqui, ó. Igual esse meu personagem aqui, ó. Beleza? Ele tem uma de oito, certo? Olha só quantos pontos ele gasta aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Certo? Eu, se eu fosse fazer com o meu, aqui, ó. Seria um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Entendeu? Aí, a passiva maior, eu acho que ela fica aqui no meio, ó. Não lembro se ela fica aqui ou pra cá. Aí, você consegue, você gasta, você gasta um a mais, uma passiva a mais com esse aqui. Mas, ela é muito mais barata, né? Então, às vezes aí, dependendo de como tá seu orçamento, compensa você pegar ela, beleza? Eu peguei essa aqui, porque eu quero ver se vai ser um ponto só mesmo, como é que vai ser. Porque eu vou ter pontos sobrando, né? Se eu for pra trás, eu sei. Eu peguei esse aqui, galera, pra aquela questão ali, que eu falei com vocês, da Rider. Beleza? Eu tô fazendo os desafios do labirinto, não daquele jeito que eu expliquei naquele vídeo, tá? Jogando os Offer to the Gods no Map Device, beleza? Aqui, ó. Mas, eu tô fazendo, achando eles nos mapas, tá? Aí, eu acho ele no mapa, eu faço. O Offer to the Gods tá dois calços, aí eu vendo o Offer to the Gods e fico completando, assim, o meu labirinto. Beleza? Então, é assim que tá a build, galera. Beleza? Tá bem tranquilo, sinceramente, correr os mapas. Obviamente, eu estou... Acho que o mapa mais forte que eu fiz foi Tier 6. Não lembro, acho que foi Tier 6, se eu não me engano. E, por enquanto, assim, eu nem vejo os bichos, entendeu? Eles simplesmente morrem. Então, tá bem tranquilo essa questão aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Só essa atualização aqui que eu queria passar pra vocês. Amanhã, se eu tiver tempo, talvez vai sair um vídeo sobre o evento mesmo da Liga, beleza? Sobre a expedição mesmo, em si. Tá? E eu vou estar atualizando em vocês de como fazer, qual o melhor jeito, o que são aquelas caixas, como você escolhe melhor as recompensas e tal. Beleza? Eu fiz, obviamente, desde o ato 1, pra poder estar ensinando vocês, né? Da melhor forma. Então, eu acho que eu já... Eu já tenho uma capacidade pra, pelo menos, dar um segmento pra vocês, entendeu? Então, eu vou estar tentando fazer isso aí amanhã, beleza? Vou sair. E é isso aí, galera. Agora, lembrem sempre, resistências, acima de 65, 70%, galera. Isso aqui não pode ficar abaixo, tá? A imune a caos, 0%. A minha tá ali, porque eu tenho esse pote aqui, tá? E esse pote aqui me deixa mais tranquilo, né? Então, é isso aí, galera. Por enquanto, minha build tá assim. Qualquer atualização que eu for fazer aí, eu vou estar passando pra vocês, beleza? E é isso aí. Valeu, tamo junto. Boa liga a todos, bom farm. Por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal. Tem um pix aí também, se você quiser me ajudar. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu.